A próxima já é o Superman e o Legado, né? Superman é um legado que ele deu a data, né? 2025, porque... Essa é a série da Waller? Acho, vê aí. Não, uma série em um ano? Mano, o que ele... É a animação, depois é a Waller. Vê a ordem aí que tá as coisas. Aqui não tá em ordem, mano. Ah, eu acho que ele não deu... É porque a da Waller ele anunciou a série também, mas não tem data, né? Não deu data. A única coisa que tem a data mesmo é o do Superman, que ele disse que é o primeiro que vai iniciar. E o The Batman. E o The Batman, é. 11 de julho de 2025. Quantas gravações do novo filme do Superman pode rolar? Eu acho que em 24, né? Em 2024, né? É, por enquanto vai ser... Pra final do ano já começa, já. É, talvez. Vai ser polir o roteiro agora, achar os atores, achar a equipe, diretor, tudo. É, fazer o casting, né? Tudo do pessoal. Esse baile é o diretor também. Eles vazaram. Pode ser, pode ser. Porque ele tem que dar o tom do universo, né? Tem que startar, tem que mostrar... Tipo assim, ele tem que chamar a responsa, porque é o começo de tudo. Sim. Ele vai falar, melhor eu fazer, porque se deixar na mão de outra e der merda depois, eu tô demitido. Né? É verdade. Então, esse filme, ele parece muito, a gente até falou disso, quando anunciaram que teria um filme do Superman mais novo, né? Superman ano 1, é tipo Batman ano 1. É. Que é muito parecido com a animação, que teve no reboot agora. Superman e Man of Tomorrow. Man of Tomorrow, que é o Superman saindo de Smallville, indo na cidade, aprendendo a controlar os seus poderes de uma forma melhor, ele sem o uniforme, depois ele ganha o uniforme. Então, toda essa jornada dele aí, com a vida humana, com a vida kriptoniana, e aí ele já vai conhecendo outros personagens poderosos, tipo, nessa Man of Tomorrow, ele se encontra com um lobo, ele se encontra com um caçador de Marte, aí tem um alienígena lá, que causa uma confusão no início, e tem mais um, algum vilão, não lembro, no final. É o Brainiac. É o Brainiac. Que rouba os poderes, que cresce, né? É, eu acho que no final tem o Brainiac. Parasita. É o Parasita, é. Parasita. Mas eu acho que tem o Brainiac também, não sei. Então, tipo, ele já mostra... Um filme do Superman... É, foi aí que eu vi o Parasita, eu tava lembrando de alguma animação, porque o Parasita tava na segunda temporada do Superman e Lois, eu falava, mano, eu vi alguma animação, velho, esse vilão, é nessa daí mesmo. Tá vendo? E é muito bom essa animação, mano, eu lembro de... Tu viu ela, aí tu falou, vem aí, aí eu fui ver, muito boa, muito boa mesmo, então parece que vai seguir nessa pegada, um Superman mais novo, aprendendo, tipo, desconhecendo ainda que... Chegou a ler a sinopse que ele dá, quando ele anuncia, como é que vai ser? O filme mostrará a Clark Kent equilibrando a sua herança kriptoniana com sua educação humana, apresentando Superman como um bom herói em um mundo moralmente complexo, de acordo com Gun, ele ainda não decidiu se irá dirigir, se vai ser o diretor de Superman Legacy, por enquanto é só isso que a gente tem. É, eu vi que saiu, essa daí deve ser do The Hollywood Reporter, teve uma que saiu na Variety, que ele dá umas informações a mais ainda, que ele fala que Superman vai ter por volta de 25 anos de idade, e ele já vai ser repórter no Planeta Diário, então eu acho que assim, ele já vai estar um pouquinho mais avançado em carreira do que esse do Man of Tomorrow, só que ele vai ser jovem pra caramba ainda, e vai ser aquela parada, né, dele representar a bondade no mundo, onde, sei lá, a bondade é meio antiquada, isso daí, cara, vai ser até um link legal com a série Authority, que a autoridade é um grupo de heróis, que eles são, assim, mano, eles matam mesmo, é porradaria, e tal, eles não tem aquela parada de, pô, transmitir bondade pras pessoas e tal. O que esse filme pode ter de diferente dos outros que a gente já teve? Do Superman em geral? Eu acho que ele pode focar mais na essência do Superman, que é dar esperança pras pessoas, explorar esse contraste entre a educação humana e a kryptoniana, entendeu? Porque o filme, vai, vamos pegar o Man of Steel, que é a mais recente, do Zack Snyder, ele é muito mais ação, né, a gente não tem muito a essência da esperança do Superman, é o que mais falta nesse filme, inclusive. Ele é o filme mais realista, se um alienígena tivesse caído na Terra e tem os sentimentos dele. Agora o outro, o Retorno. O Retorno? Esse aí eu já me lembro pouco, o antes dele também é pior ainda. O Retorno, ele é tipo o Superman do Christopher Reeve, né? Sim. É o mesmo Superman e ele, pô, depois que ele, ele se passa entre o, o 3 e o 4, é o 4 e o 5? É entre, eu acho que é entre o 4 e o 5, pelo que eu me lembro. E aí, é, ele voltando pra Terra, depois de ter ido pra lá e tal, e ele, não tem muito, ele é como se fosse o Superman do Christopher Reeve mesmo, refazendo, só que não, o melhor filme do Christopher Reeve é o primeiro. O 2 eu gosto um pouquinho, o terceiro também, tá? Mas aí, ele, ele não traz muito essa esperança, mas ele é um filme mais lento, é um ritmo diferente, sabe? É de outra época, não dá pra comparar com os filmes de hoje em dia. Eu, eu acho que vai ser o universo que ele vai construir essa esperança do Superman, e vai mostrar pra gente por que que o Superman é o tão, o tão famoso Superman. Porque nenhum filme mostrou isso ainda. O do Christopher Reeve, ele, ele, é o que mais chega fazendo isso, O Superman no filme, De mostrar que, pô, o Superman, a humanidade ama ele, precisa dele, ele que protege todo mundo. Só que ele mostra de um jeito, muito diferente, que é da época lá dos anos 70, né? Também o que, esse filme, eu acho que ele vai se atualizar, com as nossas tecnologias, com as nossas questões de roteiro, e o James Gunn, ele é totalmente diferente do, da pegada que fez. O Snyder fez, né? E também que o Christopher Reeves fez, então, vai ser muito diferente, por mais que, vai ter esses aspectos de Superman super poderoso, trazendo esperança, se sacrificando pela humanidade, em alguns momentos, vai mostrar isso muito bem, eu acho. que eles tinham que pegar, velho, não tem aquele episódio de flashback, do Superman e Lois? Primeira cena de abertura, que ele pega o carro, salva, aí tem o episódio 11, da primeira temporada, mano, faz igual aquilo. Mano, só foi um Superman agindo e sorrindo, velho. Ah, isso é. o sorrisinho dele já transmite uma esperança do caramba, tipo, no Liga da Justiça, ele desvia, dá um sorrisinho assim, pro Steppenwolf, você fala, mano, esse cara tá foda. É, isso é bom no filme da Liga da Justiça, essa cena é legal. Eu acho que tem que mostrar também crianças, as crianças olhando pro Superman, tem que passar pra gente, esse lance da esperança, e de que ele é poderoso. Mano, mostra uma criança, sorrindo, Superman, querendo a blusa do Superman, coisas assim, que... Mostrar como o Superman impacta nas pessoas. Cara, ele podia fazer igual no Homem-Aranha 2, quando o Homem-Aranha some, né, e as pessoas falam, pô, cadê o Homem-Aranha? Até aquela cena icônica do trem, que ele salva, aí as pessoas indo proteger ele. No Men of Steel, a gente tem mais a pegada de, tipo, o Superman é um Deus, tem muito mais isso, pô, o pessoal, ele descendo, o pessoal louca, o Snyder traz mais essa divindade, o Superman fica muito longe das pessoas, né? A mulher pichando lá, colocando o Superman lá no telhado dela, numa enchente, ele vindo... Ele não é humanizado, o Superman é humanizado. Eu acho que tinha que ter uma cena de entrevista com ele, de a gente entender as motivações do cara, e ele contar pra população. Tem isso. Então, não estou falando, seria muito foda se pegasse essa essência, pegar realmente coisas que foram feitas ali na série Superman Lois, só que ali é um Superman um pouco mais velho, só que tem esse flashback dele um pouco mais novo. Pegar esse flashback e fazer um filme disso foda, entendeu? Sim, mano. E, pô, dá pra fazer um Superman muito foda. E outra coisa, o filme do Superman é o melhor local pra você apresentar novos personagens, porque... Verdade. O Superman, junto com o Batman ali, a Mulher Maravilha, vão ser os personagens mais famosos desse novo universo. Então, você pegar o filme do Superman, assim como o Man of Tomorrow fez a animação, colocar o Lobo e o Caçador de Marte como pequenos personagens ali, aparições, já dá um tchan mais pra daqui no capítulo 2, o Caçador de Marte ganhar o seu filme. Imagina, contando a história de Marte, a Marte nos quadrinhos, os marcianos, o marciano branco, e... Pô, isso é muito foda. Os marcianos verdes com marcianos brancos. E aí você depois, na capítulo 3, ele quer trazer Jovens Titãs, aí tem a Miss Marte. Eu acho que Jovens Titãs vem antes, cara. Não, pode ser. Eu acho que vem bem antes. Depois a gente teoriza do que vai vir. O Tutuba tem algo pra falar ali. Tem um super chatzinho aqui de cinquentão. Opa! Do Pedro Correia. Salve. Pedro Correia. Valeu, Pedro. Pedro Correia. Ele tem uma vibe aqui meio How I Met Your Mother. Ele falou, boa noite, pessoal. Vocês acreditam que esse filme do Superman pode ser um flashback dele contando a sua história pro seu filho falando qual o legado do Superman? Assim, no futuro também pode ser um filme dos super filhos com o John Kent e o Damon Wayne? Mas se ele tiver 25 anos... Pode. Eu vi o Bate Caverna, se não me engano, foi o Gabriel falando disso no Twitter. Ele fala que, pra juntar um pouco com o do Superman, e querendo ou não, o Super Sans foi um quadrinho muito vendido também. Foi, foi. Mas ele não vai ter 25 anos? Como que ele vai ter um filho? Não, não, não. No filme ele vai ter 25 anos. É, porque o que acontece? Nessa teoria que eu vi o Gabriel soltando, ele interpretou que Superman Legacy, o legado do Superman, é um legado contado. Ele vai contar o que que significa ser o Superman, o legado do Superman, o que que isso traz. Que, pô, é uma coisa que a gente aprende nos quadrinhos do Superman também. Ele conta depois pro Superboys, né, o Superman é um million. É isso, ele conta pros outros heróis ali e tal. E aí ele fala que, provavelmente, o filme vai se passar a história e no final vai ser o Superman, um pouco mais velho, contando pro filho dele. É, tipo How I Met Your Mother. Ele, o Ted Morne, contando pros filhos como que ele conheceu a mãe. Só que no início do filme você não sabe. Você não sabe. Você vê o filme do Superman e depois ele contando pro filho. Ah, é tipo o filme da Mulher Maravilha, que se passa no passado também. É, tipo o Bukunohiro, então. É, o Bukunohiro, a gente não tem na introdução e essa é a história de como me tornei o maior e o maior de todos. Sim, isso. E aí a gente vê os acontecimentos. Sim, no final ele já é o maior e o maior de todos, é. É meio que isso. Seria basicamente isso. Pra juntar com Damian Wayne e o filho do Superman. O James Gunn, no seu anúncio, ele falou que quer trazer muitos personagens que nunca foram adaptados, né? Inclusive o filho do Batman pra isso também. Então, se você traz o filho do Superman, se bem que já foi uma versão, só que não a versão pica. No filme do... Superman Return. Superman Return. Tinha o filho dele lá, mas não era muito bem, não. Se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro e você pode ouvir tudo lá no Spotify e nas plataformas digitais. Então é só pesquisar The Nerds que a gente tá lá.